Sai ano, entra ano e uma coisa é certa, o contribuinte vai ter que arcar com o Imposto de Renda 2023. A Receita Federal informou que neste ano foram mais de 36 milhões de declarações de Imposto de Renda entregues. Para o ano que vem são esperadas mais de 32 milhões de declarações. E novamente as entidades patobranquenses estão fazendo o apelo para que os contribuintes lembrem de deixar a doação permitida do Imposto de Renda devido para o uso de entidades beneficentes locais. Neste ano, o esforço do Sescap em Pato Branco e de outras entidades parceiras é aumentar a contribuição, destaca o contabilista Adilson Fernando Rietti. A entrega da declaração de Imposto de Renda, o prazo, ele inicia ainda em março e é importante que os contribuintes procurem seus contadores para fazer a entrega da declaração já no mês de março. A partir do dia 1º de março a Receita Federal já disponibiliza o programa, então os contribuintes devem procurar os contadores antecipadamente. A campanha reúne o esforço da Sociedade Civil Organizada de Pato Branco e o lançamento foi na Prefeitura Municipal, reunindo os representantes das diversas entidades envolvidas. Marcelo Daletese destaca que o potencial de Pato Branco é de arrecadação pela doação dos contribuintes de 6 milhões de reais. A ideia é criar uma sensibilização a quem pode contribuir e deixar seu recurso, a sua restituição de Imposto de Renda aqui, não deixar ir para fora e depois não voltar. Se você deixar a restituição do seu IR aqui, você com certeza colabora com as nossas entidades beneficentes. Pato Branco tem o potencial de arrecadar mais de 6 milhões de reais em restituições. Nós estamos arrecadando em torno de 110 mil por ano, então é muito baixo. Queremos buscar o exemplo de Toledo, que anualmente arrecada quase 1 milhão de reais. E a nossa ideia é essa, gradativamente conseguir uma maior arrecadação. Augustinho Rossi, diretor de administração da Prefeitura Municipal, também destacou a importância de Pato Branco atingir a meta possível dos 6 milhões de reais. A gente, ouvindo as informações e já de antemão, nós tínhamos alguns números que Pato Branco pode destinar até 6 milhões de reais da pessoa física retido do Imposto de Renda e repassando para o lar dos idosos, nesse caso, e para o Conselho da Criança e do Adolescente. Então, veja que são valores expressivos e o programa que foi lançado, Deixe Aqui, é um recurso que sem sombra de dúvidas vai ajudar muito as pessoas.